O primeiro conceito de cooperativismo nasceu em 1844, em uma cidade no interior da Inglaterra. Quando um grupo de trabalhadores sem dinheiro para comprar no comércio local decidiu montar o seu próprio armazém. Aqui no Brasil, ele é observado desde a época da colonização portuguesa. E hoje, o estado do Paraná, onde nós estamos nesse momento, é uma referência nesse quesito. E é isso que você vai ver a partir de agora, no quinto episódio da terceira temporada da série Agronomia Sustentável. O estado do Paraná possui atualmente 216 cooperativas filiadas ao sistema OCEPAR, que incluem nove segmentos. Essas cooperativas congregam 2 milhões e 700 mil cooperados, gerando 125 mil empregos diretos. Trabalhadores que contribuíram para o faturamento de quase 152 bilhões de reais para o setor no último ano. Um crescimento expressivo de 31% frente a 2020. Só do setor agropecuário, são 60 cooperativas de diferentes portes e com diferentes profissões envolvidas. Os profissionais da agronomia, que é o maior número que atuam nas nossas cooperativas, são mais de 2 mil profissionais que levam assistência técnica, as pesquisas, os melhoramentos, toda a agricultura de precisão. Eles estão lá junto ao nosso cooperado e levam as tecnologias que tem de melhor na agricultura mundial, os nossos cooperados têm acesso. Esse é o conceito que a gente sempre trabalhou, de cuidar muito bem das pessoas, da governança das nossas empresas e também, principalmente, nessa área ambiental. Uma delas está sediada em Campo Mourão, no centro-oeste do Paraná. História que começou em 1969 em terras que eram consideradas impróprias para a produção agrícola. Isso por causa da escassez do solo. Cenário que foi transformado graças a muitos agrônomos espalhados e que também fizeram a empresa se tornar simplesmente a maior cooperativa agrícola de toda a América Latina, com mais de 10 indústrias. No último ano, a Coamo recebeu mais de 7 milhões e 500 mil toneladas de grãos, o que representa 3,1% de toda a produção nacional. E esse engenheiro agrônomo que lá atrás começou um negócio do zero, hoje emprega outros 280 agrônomos dos entrepostos espalhados em mais de 100 municípios do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. São muitos agrônomos, cada município tem vários agrônomos. Ele orienta desde o plantio à colheta. E tem dado certo aí, a evolução foi muito boa nesse período todo. E a gente vê os resultados que é muito bom. Um dos engenheiros agrônomos atuantes na cooperativa é o Filipe. Ele, que escolheu a mesma profissão do pai, trocou nos últimos anos o campo pelo escritório para acompanhar diariamente todas as tendências do mercado físico e também o futuro das commodities pelo mundo. E assim, conseguir planejar a comercialização de produtos que entram e que saem da cooperativa. A gente tem que acompanhar tanto as tendências de mercado para tentar executar o melhor momento de compra possível. Assim como na parte da venda, a gente tem que estar atento ao mercado e saber qual é o melhor momento de venda. Como que a gente pode rentabilizar o máximo possível aquele produto que o produtor teve tanto trabalho no campo para produzir e trazer para a cooperativa. Como que a gente consegue gerar renda para o nosso cooperado. Todas as decisões que tragam uma maior rentabilidade para a cooperativa vai impactar diretamente no resultado da cooperativa e aquilo que vai ser reinvestido para o produtor e o dinheiro que vai acabar na conta deles na forma de sobras. Mas dentro das cooperativas, nós não encontramos só o engenheiro agrônomo. Existem muitas outras engenharias, inclusive engenheiro civil trabalhando na cooperativa. Raul, conta para a gente o que o engenheiro civil faz nesse contexto? Então, Sara, as pessoas muitas vezes têm a noção que o engenheiro civil constrói apenas casas, prédios, pontes e tudo mais. Mas dentro do contexto agroindustrial, para que as unidades e os complexos industriais consigam acompanhar o crescimento da produção de grãos e do agronegócio como um todo, eles precisam estar passando por um processo de melhoria, de modernização. E a engenharia civil está intimamente ligada nesse meio. São as obras civis que criam as infraestruturas para instalar os equipamentos e as demais tecnologias estão utilizadas para acompanhar esse crescimento da economia e do segmento do agronegócio. Já nesta outra cooperativa, sediada em Maringá, o papel do DERIC é gerenciar operações em produtos. A cooperativa foi responsável por oferecer o primeiro emprego de carteira assinada desse ainda jovem engenheiro agrícola. Hoje, o DERIC é responsável pela parte da operação de aproximadamente 40 entrepostos da Cocamar. No total, são 97 unidades operacionais espalhadas nos estados do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, com mais de 16 mil associados, atuando com a produção de soja, milho, trigo, café e laranja. E o trabalho dele reverbera para muita gente. Hoje, a gente tem um impacto muito importante onde a Cocamar chega, que é a geração de emprego, renda, recolhimento de tributo para os municípios. Basicamente, a maioria dos municípios onde a Cocamar está hoje, ele vive do agronegócio. São municípios pequenos aí, no máximo até 15 mil habitantes. Então, você leva toda essa parte de difusão de tecnologia, você leva informação, você leva tudo aquilo que há de mais moderno no setor de armazenagem de grãos também. E aí, você traz a inclusão social dessas pessoas para dentro da cooperativa. Na mesma cooperativa, nós conhecemos o engenheiro agrônomo Renato. Depois de viver uma experiência em uma fazenda em Dakota do Norte, nos Estados Unidos, ele entrou na cooperativa como um trainee. Hoje, o exercício da profissão desse agrônomo já formado inclui garantir capacitação técnica de outros engenheiros da cooperativa, além de promover a produção de alimentos de forma mais sustentável. Saber o que utilizar, em que momento utilizar, por que utilizar, faz todo sentido, já que a gente precisa fazer com que a gente possa ter alimentos cada vez, num preço mais justo para os consumidores, né? E pensar também nos custos de produção. E aí, no meio do caminho também, a nossa responsabilidade ambiental, né? Porque a gente sabe que a tomada de decisão de utilizar principalmente um herbicida, um inseticida, um fulgicida, ou até mesmo um fertilizante, ele traz essa necessidade que a gente faz a aplicação correta do insumo. Depois do intervalo, nós vamos mostrar a evolução na armazenagem do estoque de lenha para a secagem de grão em uma cooperativa aqui no Paraná e a atuação de uma geógrafa para deixar esse trabalho mais sustentável. É daqui a pouquinho. Cooperar. Verbo transitivo indireto e intransitivo. Atuar juntamente com outros para o mesmo fim. Contribuir com o trabalho, esforços, auxílio. Colaborar. Palavra que só ganha sentido graças às pessoas e aos profissionais envolvidos nesse processo. Coisa que os paranaenses entendem bem. Eu convivo de perto com essa realidade das cooperativas, que são uma inovação organizacional, vamos chamar assim, em que há uma integração dos produtores com a produção de sementes, com os insumos, com a entrega para as cooperativas, com a inserção de tecnologia na agregação de valor dos produtos. Então, o cooperativismo tem todo a ver conosco. O CRE é baseado no associativismo. Seus representantes são vindos de associações. Então, somos muito inseridos nessa discussão. Pilhas de lenha a perder de vista. Esse aqui é o escritório da Ana Lúcia. Essa geógrafa que assumiu o cargo de coordenadora de sustentabilidade na cooperativa integrada atua em diferentes programas para otimizar uma série de processos na empresa. E um deles envolve a secagem de grãos que chegam até o local. Mas para que isso ocorra de forma eficiente, a organização desse material e o estado da lenha utilizada fazem toda a diferença. Com o projeto desenvolvido pelo time coordenado pela Ana, hoje a madeira aqui é catalogada, classificada e devidamente posicionada por ordem de chegada. Tudo isso para que as mais antigas sejam utilizadas primeiro. Então, nós temos a questão da umidade. Quando nós compramos uma lenha, ela tem um tempo para que a umidade baixe, certo? E que essa lenha vai ser utilizada com maior eficiência dentro das nossas fornalhas ou caldeira. Essa observação, primeiro, ela vem sim a todo esse atento do colaborador na aquisição, buscando aí um produto de qualidade no mercado. E depois, essa manutenção aqui no pátio. Desde a disposição, as fileiras adequadas com espaçamento, a identificação, para que no controle de estoque, eu utilize aquela que está no meu pátio há mais tempo. Isso vai garantir também a melhor eficiência e que eu estou utilizando um produto que já está a mais a longo prazo aqui no pátio. Essa rachadura aqui no meio da lenha mostra que ela já está mais madura, ou seja, pronta para ir para a queima. Do lado contrário, se for utilizada uma lenha mais verde, ela vai gerar mais fumaça e resíduo. E isso vai impactar lá na qualidade do produto final. O acompanhamento da safra, que muda a cada ano, e principalmente o planejamento, também são fundamentais nesse trabalho, para que o material não sobre de uma temporada para outra e não acabe se deteriorando, garantindo assim melhor eficiência energética. Isso está totalmente voltado à questão da segurança alimentar, que visa realmente proporcionar ao consumidor a aquisição de produtos que tenham processos assegurados e que tragam essa tranquilidade de realmente estar consumindo produto de qualidade. Hoje, cerca de 10% da soja e 100% do milho colhidos na região precisam passar pelo processo de secagem. E é a moega que faz a segregação do produto seco do produto úmido. Quem também trabalha de olho na tela é o engenheiro agrícola Adair. Ele é responsável por administrar uma estrutura fundamental na cooperativa, o Silo. Além disso, ele atua para deixar diferentes processos da cooperativa muito mais inteligentes e eficazes. A engenharia agrícola trabalha com processamento de produtos agrícolas, que é a minha principal área de atuação no dia a dia. Aqui nós estamos vendo aí uma unidade de armazenagem que envolve a recepção, beneficiamento, secagem e armazenagem e expedição de grãos. O engenheiro agrícola também trabalha muito com construções rurais, trabalha com energia rural, também trabalha com irrigação e drenagem. Uma das grandes diferenças da engenharia agrícola para o agrônomo, o agrônomo está mais voltado à planta e o engenheiro agrícola está mais voltado para processos, equipamentos e construções. Além dessas gigantes do cooperativismo que nós mostramos, o Brasil tem cooperativas menores e que, mesmo ainda sendo jovens, já fazem a diferença nas regiões por onde se instalam. Uma delas é a Copacom. A Cooperativa Agroindustrial de Produção e Comercialização Conquista fica em um assentamento em Londrina. As famílias têm trabalhado basicamente com o milho caiano, embora há outras sementes que a gente tem trabalhado. O que isso causa de impacto? Ela é, além de ser adaptada na região, ela também tem um custo mais barato. Então, você se livra muito do pacote tecnológico e questão das sementes transgênicas. E, além disso, a cooperativa tem tentado agregar para as famílias, para incentivá-las. Então, através do processo de comercialização, a cooperativa agrega e repassa também esse recurso em forma de bonificação por saco produzido. O milho que chega até esse silo da cooperativa vem de 80 produtores da região, mais a produção própria da cooperativa. Uma parte é destinada para a produção de alimentos e o restante para a produção de ração animal. Para esse ano, já estão vendidas 22 mil sacas do produto. Um dos cooperados que entregam o produto para a Copacan é o Fernando, que encontrou nesse modelo uma forma de ganhar a vida. E eles também fazem assistência durante todo o processo, acompanham com o maquinário, acompanham com a semente, o que precisa ser feito. Então, a gente fica bem orientado assim, fica bem fácil para produzir. Legal. Se não fosse esse aporte da cooperativa, seria mais difícil? Com certeza, porque daí a gente teria que buscar longe, daí já fica mais difícil para conseguir o financiamento. que a gente ainda tem pouco recurso aqui no assentamento, a gente precisa que venha mais recurso. Enquanto isso, a cooperativa vem dando esse aporte para a gente, contribuindo com isso e isso ajuda muito o produtor. E como que a cooperativa faz para começar a funcionar? Por aqui existe um projeto chamado Copera Paraná, criado pela Secretaria da Agricultura do Estado, justamente para apoiar os menores. Programa que também é tocado por um time de engenheiros. Então, nós temos diversos engenheiros trabalhando com a elaboração do projeto. Esse projeto é aprovado por um grupo de engenheiros e depois os engenheiros também fiscalizam a aplicação desses recursos. Engenharia em todos os elos do cooperativismo. No próximo episódio, você vai ver o trabalho de agrônomos, engenheiros e de geólogos na missão de produzir alimentos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho